Vou fazer aqui uma média salarial e aqui um total de salários, show? Lembrando que essa planilha é lixo, então não me preocupo nessa planilha, deixa bonitinho e tal, né? E aqui eu vou utilizar o famoso, conhece o famoso? O famoso média C. E o média C, o intervalo que eu vou pegar é o intervalo da cunda V, onde estão os critérios. Eu vou dar um F4 para quando eu arrastar para baixo, esse danadinho não escapar, essa coluna não sair do lugar, ponto e vírgula. E quem é o critério que eu quero dessa coluna? Quem é o critério? Estagiário, certo? Eu estou na casinha de estagiário, concorda? De estagiário, não, não vou entrar nesse detalhe não, ponto e vírgula, certo? E intervalo de média. Então é só eu achar agora a coluna de salários, aqui é o salário básico, coluna C, beleza? Eu vou dar um F4 também para ele não escapar de mim, coloquei o cifrão lá bonitinho, dá um Enter, show de bola, puxo para baixo. Eu vou colocar aqui na página inicial aquele cifrão baroto. E aí E aí E aí E aí